Nesta segunda, o conhecimento acadêmico e a experiência do homem do mar. Nossa equipe viaja até o litoral paranaense, onde técnicos, biólogos e pescadores descobrem uma maneira de trazer de volta camarões, peixes e o mero. Um gigante com mais de 2 metros e meio e 400 quilos. Good News, nesta segunda, meia-noite e meia. Good News.